Muitos estabelecimentos não respeitam as leis de acessibilidade. Para entrar ou sair, um simples degrau pode se transformar numa armadilha no meio do caminho para quem possui algum tipo de mobilidade reduzida. Andar pelas ruas é sempre um desafio. Muitas vezes é preciso ter alguém para dar uma ajudinha. Na Câmara Municipal de Vereadores, os cadeirantes e deficientes físicos não tinham condições de acessar o plenário. Mas agora, esta limitação já tem prazo para acabar. Isso porque a Prefeitura de Francisco Beltrão já começou a investir numa plataforma elevatória que permitirá o acesso ao segundo andar. De acordo com a Presidente do Legislativo, as obras são resultado do termo de conduta solicitado pelo Ministério Público Estadual, ainda na gestão passada. O investimento é do Governo Municipal e irá totalizar 87 mil reais. A gestão anterior do vereador Paulo Gross, eles foram inquiridos pelo Ministério Público a questão de agilizar o elevador para as pessoas deficientes poderem ter acesso ao plenário da Câmara. Então, já é um projeto que veio da administração anterior da casa e que a gente tem que dar continuidade. As demais melhorias na área, como, por exemplo, as pinturas, as salas para vereadores, é um projeto nosso, foi uma obrigação assumida por nós na nossa proposta de como presidente dessa Casa de Leis e a gente está procurando viabilizar aí, na medida do possível, tudo vai dar certo. Além da instalação da plataforma elevatória, a Câmara Municipal de Vereadores também receberá algumas obras e melhorias no plenário e no hall de entrada. Ainda neste ano, a presidente da casa pretende buscar meios de dar condições estruturais para os vereadores atenderem a população, até que seja encaminhado o projeto de construção da própria sede da Câmara. Que não tem espaço para a imprensa, não tem sala para os vereadores atender a população de Francisco Beltrão, não cobre os 10 vereadores, nós estamos aí para o próximo ano, para a próxima legislatura, a vinda de mais vereadores para casa e hoje os nossos vereadores não tem, muitos deles, um lugar, uma sala apropriada para receber as pessoas que vêm aqui apresentar suas demandas, seus pedidos e que o vereador teria que atender. Então, esse é um dos nossos propósitos, foi uma das nossas bandeiras por ocasião da nossa candidatura à presidência da casa e a gente está fazendo de tudo para que isso aconteça de fato, para conseguirmos fazer com que os vereadores, de um modo geral, tenham as suas acomodações nesta casa de eleito para poderem atender a população e cumprir com as demandas que essa população trouxer para os mesmos.